Então a gente segue aqui no Bom Dia Extremo Sul trazendo as informações das eleições 2022 e hoje está aqui conosco o candidato, né, a governador do estado, o Gênero Loureiro, que vai falar um pouco mais da sua candidatura, da sua trajetória como político. Primeiro candidato, muito bom dia, é um prazer tê-lo aqui conosco na TV Sul Catarinense, no Bom Dia Extremo Sul e antes de mais nada, né, eu gostaria muito que o pessoal de casa conhecesse o senhor melhor, né, o senhor se apresentasse e falasse um pouco da sua trajetória política aqui no estado de Santa Catarina. Bom dia, bom dia a todos aqueles que assistem a TV Sul Catarinense, a todos os municípios do extremo sul do nosso estado. É uma honra poder voltar novamente aqui, estar com vocês, o carinho que a gente tem recebido nos anima muito. Um roteiro amplo na região, debatendo os problemas, buscando as alternativas e eu, né, nessa fase onde iniciou os programas eleitorais de rádio e TV, momento que o clima de eleição começa a pegar mais nas pessoas, vem a apresentação, né. Eu fui vereador em Florianópolis, aos 18 anos de idade, vereador mais jovem de Santa Catarina. Tive quatro reeleições, até ser o vereador mais votado da história de Florianópolis. Tive a oportunidade de ser deputado federal, deputado estadual, presidente da Fátima, prefeito eleito em 2016 e reeleito no primeiro turno em 2020. O nosso objetivo como candidato a governador é poder apresentar uma proposta de renovação. Renovação para enfrentar os desafios, mas uma renovação com experiência administrativa, com qualidade na proposta, que efetivamente podemos mudar a vida das pessoas para melhor. De fato, isso hoje, né, candidato, é muito importante para o estado de Santa Catarina, para o extremo sul. E até elencando um pouco, né, da sua trajetória como político, voltando até um pouquinho para trás, quando a gente fala, quando o senhor era prefeito ali de Florianópolis, a gente viu que o senhor trouxe, tirou do papel obras que estavam paradas, né, como por exemplo, a piscina que estava parada há mais de 10 anos, o alargamento da orla da pré que estava parada há 40 anos. Quando a gente fala de obras, né, os exemplos que o senhor deu nos 15 meses que o senhor ficou a cargo ali do município de Florianópolis, vai acontecer também no âmbito estadual? Sem dúvida, né? Eu fui um prefeito que executei 2 mil obras, estou falando de 2 mil obras num único município. Só de ruas pavimentadas foram mais de mil. Nós revolucionamos a saúde, deixando a saúde com a melhor atenção básica de todas as capitais do Brasil. A educação, reformamos, ampliamos e construímos 123 escolas. Escolas que ensinam em inglês, português, letramento digital, libras, robótica, artes avançadas. Ou seja, tem muita tecnologia, ar-condicionado em todas as salas, computador, lousa digital, a melhor merenda do Brasil. A gente faz com que o aluno tenha conforto, que saia muito melhor do que entrou, com uma capacidade de ensino muito avançada, que faz com que ele se prepare para o mercado de trabalho. Toda essa minha motivação, esse estímulo de trabalho, a gente vai levar para o governo do Estado. A gente precisa de um governo de entrega, né? Não um governo de anúncio. A gente está vivendo muito um governo de anúncio. A gente quer um governo de entrega de obras, obras reais, grandes obras, como eu fiz como prefeito e vou fazer como governador. Perfeito. E, senhor candidato, quando a gente fala do GEAM como prefeito, vereador, enfim, a gente lembra muito dos trabalhos que o senhor realizou. Mas quando a gente pensa o GEAM governador do Estado, o que o senhor pode dizer hoje para a população catarinense? Primeiro, da nossa vontade de trabalhar, né? A mesma da nossa campanha é Bora Trabalhar, o que significa muito para nós. Assim como o povo do extremo sul, eu acordo cedo, trabalho muito, durmo tarde. A gente tem muita vontade de transformar a vida das pessoas e temos compromissos de muito trabalho, mas de realização e objetividade. Eu reuni a minha equipe toda segunda às seis horas da manhã, nós traçávamos a programação da semana. Todos têm metas, metas a cumprir, ninguém faz nada sozinho, sim como equipe, mas aquele que comanda o processo, ele não pode estar ausente. O nosso Estado vem passando por várias crises que a gente está notando a ausência do governador. Eu quero ser um governo que esteja presente nos momentos difíceis, que não me esconda dos problemas e que busque uma solução imediata. Foi assim que eu fiz como prefeito e é assim que eu vou fazer como governador. Justo, candidato. Agora, até trazendo um pouquinho para o âmbito nacional, a gente sabe que o senhor informou que o seu voto hoje para a presidência, o seu apoio, é em Jair Messias Bolsonaro. Mas o seu partido tem a Soraia como candidato. O porquê dessa decisão? É uma decisão tomada e comunicada do partido há muito tempo. Ele sabe a característica do Estado de Santa Catarina. Eu tenho que reconhecer muito o que o governo Bolsonaro fez, especialmente na área da saúde, na pandemia, na vacinação, os recursos que trouxe para o Estado. Muitos investimentos que o Estado vem fazendo é graças ao recurso que o presidente Bolsonaro injetou em Santa Catarina. E o partido nos deu liberdade. Portanto, os candidatos a deputado estadual e federal, majoritariamente, também apoiam o Bolsonaro. Eu já votei no Bolsonaro na última eleição, voto nessa eleição, mas eu não quero botar a bandeira do Bolsonaro no meu rosto, falando do Bolsonaro e esquecendo de falar de mim. A eleição é estadual. Eu manifesto o meu voto publicamente, mas trago as minhas propostas. Tenho certeza que o eleitor vai fazer uma escolha de presidente e vai pensar muito bem para a sua escolha de deputado estadual. Daí eu tenho que falar mais do Jean, trazer minhas propostas, a minha qualidade, e é dessa forma que eu quero conquistar o voto do eleitor. Certo, candidato. Agora, voltando para o nosso Estado de Santa Catarina, a gente sabe que o atual governo é baseado entre críticas e elogios no que se refere ao municipalismo. Então, abandona uma região, volta para outra e assim vai. No seu governo, o que a gente pode esperar nesse sentido? Toda Santa Catarina vai ter prioridade? Olha, eu já fui prefeito, eu sei como lidar com os prefeitos, eu trabalhei em todas as regiões de Florianópolis. Nós temos que tratar, não podemos tratar de maneira igual ou desiguais. Tem regiões que precisam mais, que estão mais distantes, que estão afastadas, assim como o extremo sul. Que precisa de um olhar, mais investimentos, mais serviços. O que nós queremos deixar é um Estado mais igualitário, com serviços prestados de maneira muito inteligente e com muita qualidade em todas as regiões de Santa Catarina. Entendi. E até na última semana, saiu já a pesquisa eleitoral, a pesquisa do IPEC, que mostrou ali 8% da sua candidatura, e igualantando ali, deixando quase parecido com demais candidatos. Entretanto, hoje, a sua candidatura é muito baseada no atual governo. Não deveria, talvez, ser contrário, próximo dos candidatos que o senhor está pontuando? Olha, na verdade, a pesquisa demonstra que nós temos a menor rejeição entre os principais candidatos. Ela é uma campanha crescente, é uma campanha que, com o início dos programas eleitorais e rádio TV, me deixa mais conhecido, 40% ainda não conhece o Jean, mas quem conhece, 70% adere à eleição. Já vi muitas eleições modificarem, nós estamos com muita vontade e muita capacidade de trabalho, e eu não tenho dúvida que vamos chegar no segundo turno para vencer as eleições. Muito bom, né? As informações deixando clareza aí para a população. E até agora, para a gente finalizar, a gente sabe que o senhor foi vereador de Florianópolis durante 15 meses, né? E decidiu sair do mandato para poder, justamente, disputar a eleição para governador do Estado. O que os catarinenses podem pensar da sua atitude em sair da Prefeitura e agora querer assumir o governo do Estado? É uma sensação de coragem, né? Eu podia governar mais três anos no município de Florianópolis, a cidade entendeu que eu podia ter uma missão maior. A gente vive hoje uma carência de liderança no governo do Estado, e eu quero vir para liderar um processo, para estar presente, para impor as renovações e mudanças necessárias para Santa Catarina. Seja na saúde, na infraestrutura, na educação, nós precisamos de um governador de verdade. E é por isso que eu entendi isso. A população de Florianópolis entende de maneira muito tranquila. Eu nunca escondi a minha vontade de ser governador. E as pessoas das demais regiões vêm compreendendo que eu já tenho um trabalho realizado, tenho experiência e capacidade para governar bem o Estado de Santa Catarina. Perfeito, governador, candidato, perdão. E para a gente finalizar, hoje, pensando no futuro, o que os catarinenses podem imaginar no futuro, sendo governado pelo UGA? Um Estado totalmente transformado. Uma saúde que respeita as pessoas, que tire da fila as 140 mil pessoas esperando por fila em cirurgia, que respeite com planejamento, não deixando faltar leito de UTI, inclusive pediátrico, como vem faltando, porque quando falta leito para criança, você imagina o resto. Escolas profissionalizantes, técnicas com muito mais qualidade, onde o jovem já sai empregado, e transformar Santa Catarina num canteiro de obras, assim como eu fiz em Florianópolis, com 2 mil obras, eu vou fazer em Santa Catarina. Ou seja, o Estado desenvolvido, o Estado gerando mais emprego, gerando mais aumento de renda, mais qualidade para a população. Se você me der 4 anos, 4 anos apenas, a gente transforma em Santa Catarina. Muito obrigada, senhor candidato. Vou desejar sucessos para o senhor, para a sua equipe, e que em outra oportunidade a gente possa se reencontrar. E aqui a gente segue, fazendo a nossa sabatina política no Bom Dia Extremo Sul das eleições 2022. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho